Noventa e oito Futebol Clube Na Libertadores não dá Bom se não rebaixar Cai, cai Sandro Silva é ruim O Paulista tá errando demais Temos que emprestar O ataque é meia boca Ai, 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 ai Eu sei que o Cruzeiro cai Ai, 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 ai Bebeza é horrorosa Eu sei que cai Ai, 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 ai Eu sei que o Cruzeiro cai Ai, 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 ai O time tá feio demais Noventa e oito Futebol Clube